O que é o Homem de Ferro? O Homem de Ferro Oi galera, o meu deus é o Homem de Ferro O Homem de Ferro Ele foi lançado, ele não é original Ele é bootleg É, é piata Eu acabei ele Esse ano Já tem um mês que eu tenho aí na coleção Já deu um mês, o mês passado já deu um mês Mas já é É, acabei ele então É Eu tinha o Homem de Ferro uma época Eu já mostrei pra vocês, mas Aqui no Homem de Ferro eu não tenho mais Um Homem de Ferro bem antigo Tanto é ele, tanto aqui no Rio Seals eu não tenho mais Tá Eu Aqui eu não tenho mais Eu tenho ainda a cabeça, mas a cabeça Eu tenho que encaixar Eu fiquei desistindo Eu vendi Mas eu vou comprar outro dia no Rio Seals Tá Vou comprar Como eu consegui recuperar esse aqui Não é esse Como eu consegui recuperar o Homem de Ferro Para colocar na minha coleção 2 MCU Consegui O Rio Seals eu consegui um dia Né Também vai dar um espaço Essa aqui Ah, essa aqui Eu já... Eu já percebi Eu já... Se não for O Piata O original eu não vou achar Porque não se vende mais na loja E é caro Essa aqui vai 25 reais Então... Vamos figa o Piata Tá muito bom Tá muito bonita Ela... Ele veio com acessói Tá muito ruim Muito ruim Essa aqui ó Eu não sei pra que ele veio Isso aqui Eu achei que... É aqui Porque o original Vem com isso aqui Vem com esses... Eu só... Sabe... E tava vendo... Vou colocar foto da manduia É... A gente tem a manduia né Essa manduia é da marca 50 E a infinita Se eu comprar... Eu vou... Semana que vem Eu vou lá Ver se chegou novidade Se tiver eu convi não Coisa... Eu comprei... Eu... Eu tô pensando comprar outro lá O outro da Marvel Legends É... Como tá falando? Ah figa o original Vem com acessói igualzinho Mas só que... Acho que... Ah vem com a joia Não sei se vem com a joia Que é o que eu tenho Do Capitão América Eu... Eu acho que... Eu vi que a marca 85 A original Que eu vi na BPTS Também é com esse mesmo acessói Mas acho que pra encaixar aqui Na mão dele ó Mas cara... Eu não vou deixar meu município aqui Cara... É muito feio isso aqui É muito feio Muito feio Parece uma arma Olha... Colocou meio feio Que é isso Mas é um... Se fizer só aqui essa figura A figura eu consegui ver aqui Tem um... Tá danificado né O... Ele toda saindo aqui da capacete Então... A gente tá tendo aqui ó A... A... As declarações são básicas A pintura é bem bonita É um vermelho aqui Outro... É um tipo de vermelho Aqui tem... O RetoArc Esse aqui é... 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 Então... É bem legal É... Esparrafuso tá... É bem legal Esse aqui ó... Bão de ferro fica legal Bão de ferro fica Bão de ferro eu gosto Que decide o da RetoArc Vem aqui ó... Olha... É... 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 O tamanho tá... Ele tem 15 centímetros Ele... Comentando tá... É... 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 Que se eu achar... Eu... Não sei se eu acho... É... É... Eu tô fazendo... Que mais falar aqui... Essa articulação... Não... Eu tô A articulação aqui... É... É... Não... Mas é articulação né... É... 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 A Hasma lançou também uma versão meio que ta Rio 5 que é o... Queou... Tec eu vou comprar... Eu acho que a marca é o 335... Tem um número de ferro que eu vou comprar... Tá lá já no meu carrinho, na lista, se pegar não devia alguma coisa, quando eu devia pegar não, é algum mesmo, tá, então é, esse meu filho aqui é bem bonito, tá, é, vamos ver a de coração, de coração, né, vamos, dentro aqui, da perna, é, foi de comenta, que tá, comenta, não, ah, eu não sou. Eu tenho um armado com Iron Spindling, o Iron de ferro, o Iron de ferro também tinha, mas eu não tenho mais essa linha, não, arrasmo, eu tenho um, mas eu não, é bem maior que ele, esse Iron de ferro aqui, não é, esse cara, não é, não é certo com ele que eu tenho, é, o que mais falar, essa sensória aqui, é uma, meio que uma arma, ó, eu nunca entendi na vida, nunca entendi, porque ele vem com esse aqui, ó, parece meio que uma coisa, sabe, meio, mais uma solda, né, não sei, eu não gostei, é um plástico, tá, que nem um, e o cheiro daquele plástico, um plástico mesmo, piata, o cheiro é legal, eu gosto desse cheiro, o cheiro ficou bem piata, mesmo, bem piata, pois é, é, vamos falar. Aqui, é, ah, é, o Red, eu não tenho cabeça, sai aqui então, é, a, sai, ai, sai ó, é, depois eu vou mostrar aqui, como que eu, uma cabeça que eu via cesa, eu achei legal, ai, aqui aí a bola de coração então um pouquinho pra cima um pouquinho pra cima de baixo um lado pro outro braço G a de coração no cotovelo simples né dupla a mão dele vem com essa mão mão de coração no punho perna um pouquinho pra trás vamos conseguir ir bem a bunda aqui tava a joelho isso é bem essas articulações básicas mesmo é vou mostrar aqui lembra aquele capitã-mérico que eu fiz no começo do ano review vou agentear a rede dele tá do capitão ah quando eu vou agentear um de ferro não vou ver vou arrancar a rede a cabeça ó vou fazer a toca tá é então só vem aqui ó que a rede gente percebi que é mesmo mesmo jeito do barco aí quando eu sei lá e tem aqui outra figura aqui é aqui ó e aí ele fica legal nossa e aí e aí e aí e aí e aí e aí nossa e aí e aí e aí e aí Ficou bem legal né, mas Dona Stark, mas não encaixa, encaixa, encaixou, mas ficou meio que um pescoço, não um pescoço só, mas ficou meio ruimzinho, mas eu vou fazer algumas poses, tá, mas em si, se eu tivesse uma camisa Dona Stark, que dentasse, eu, eu tinha um marro que boas-terra, ano passado tá antiga, mas ela quebou, não tenho mais, fui fazer umas poses com ela, gostei muito ela, eu tô esperando um Thor, tentar de um Thor, se eu achar um Thor, eu compro mesmo, talvez o Thanos né, vamos aqui, então os figores que eu tenho aqui, vou mostrar como que ele é com os outros Ving-a-2, é, esse cara então, a gente tem aqui os dois, dois Ving-a-2, o Capitão Maik e o Homem de Ferro, do mesmo filme, tá, e do mesmo filme também que eu tenho, porque esse é Union Edge, tá, esse Homem de Ferro, é Hasbro, Hasbro que é infinita, eu tenho um Hulk da Union Edge também, é, é bem, é aqui ó, é, também a gente vê do Hulk é infinita, eu acho que é do Hulk é infinita, então vocês tão vendo, o filme de ferro é porquê, a vez da mãe do Hulk, que o Hulk é boquinho, é boquinho, é o Hulk tá um pouquinho errado, mas tá legal né, agora eu gostei, é, vou ser ligado, é Hulkbuster, se eu tivesse achado Hulkbuster, eu compro, eu se compro, eu compro, eu mostro aqui, na verdade Hulkbuster, da vez da sua mama, a mama do Homem de Ferro, tá, ó, a mãe do Tzinho, eu vou atirar aqui em beve, o meu nome é o Marvel Legends, tá, que ela renançou, ok, eu vou deixar essa figura na coleção só, eu vou deixar essa figura na coleção, porque eu vou deixar lá no set, talvez eu te mostro pra montar um lugar pra coleção do Homem de Ferro, Omega Amador do Homem de Ferro, deixa lá, isso é legal que alguns vilões do Homem de Ferro vão ser lançados, se eu achar algum vilão dele se tiver barato eu vou comprar, essas coleções básicas, piada não lança figuras vilões mesmo, vão lançar mais famosos, não vai lançar um vilão, isso já vai ser com a Marvel Legends já, Marvel Legends, já é bem, já consegue pegar já a figura, aqui ó, nem com o Hulk cara, o Hulk não causava, não encaixa aqui no Hulk, mas, cara, sem Hulk, mas, cara, eu achei que quando eu falei, quando eu vi, essa aqui tem um barco aqui pra encaixar, porque eu interpretei, eu achei que é igual ao escudo que vinha com ele, tinha que encaixar a joia, só que como que é, copiar a versão original, eu falei, isso aqui é aqui, isso aqui é que eu vou colocar aqui, tem que colocar aqui, não tem nada a ver, não fui nem nem usar aqui, eu lembro que ele usa um canhão, mas um canhão sem isso aqui, ah, ele usa um escudo também, não, não, seria igual, só mandou eu aberto o damage, aqui, ó, ele dá um, ele, ele abre o pouquinho aqui, ah, na discurso aqui, ó, também me abertou, não, não, não me deixe quebrar só, ele tem uma aberturazinha aqui, ó, ele tá vindo aqui, ó, tô com medo de quebrar não vou mexer muito não aqui quebrar me deu mal vou ver depois eu me dou mal quebrar isso aqui não vou mexer não alguém vinte e cinco reais nessa aqui não consigo dizer que essa do outro olha cara fica muito feio cara cara pra que eu vou usar uma arma aqui nem no capitão cabe nem no capitão cabe fica muito feio essa arma essa arma é muito ah cara eu me esqueci já com essa arma capitão mega aqui então tá eu vou achar eles aí eu quero montar aí eu vou montar não sei eu quero um capitão mega com uniforme eu vou montar mas tem mais de um né esse aqui eu vou deixar mesmo deixar colocar em outra coleção mas eu tenho a versão corrigida desse a versão corrigida desse aqui a versão do é é versão do é versão do que é tem o capitão mega zumbi tem o capitão carter é é tem o capitão dos quadrinhos Marvel 20 Marvel né especial dos 20 anos lá que tá tendo e o e o e o deixa eu deixar uma coleção da versão da venda ou deixa uma coleção mesmo com o capitão mega ou um time faz um set da guerra infinita Eu não sei O que vocês acham? Esse aqui Não vem com escudo secular Eu quero o secular Doberto com aquele escudo secular Né, deixa o like, se inscreve com nada É o seguinte, tchau Tem vídeo do Hulk? Ai Fica Ah